Olá pessoal, olha aqui só. Estou na trindade, aqui na água do mar... As pedras, as sombras... Então, você já fez detox digital? É que digital... É uma era digital agora, mas o digital traz muita informação... Muita sinergia no seu cérebro... Tudo é muito rápido, esse excesso de quantidade de informação... Pode fazer que o seu cérebro tenha uma ilusão do tempo. Que é muito rápido, tudo é muito rápido. Então, você pode entrar em uma crise de ansiedade. Então, chegou o momento... Muitas pessoas podem ter ansiedade. Eu travi uma adolescente de 16 anos... Tem um ataque de ansiedade. Porque você ficou muito mergulhado de informações... E tudo é muito rápido, então tem uma ilusão do tempo. Você tem uma ilusão do tempo... Que o tempo vai muito rápido. Isso não é verdade. Então, quando você entra na vida real... Tudo é lento. Então, você vai esperar fazer comida, caminhada... Tudo ficou muito lento. Então, você cria uma distância muito grande... O seu cérebro é muito rápido... E na vida real é muito lento. Então, você precisa voltar, recalibrar esse ritmo. Então, o que você pode fazer com esse detox digital? Desliga a TV, desliga o celular... Chegou um momento, você ficou tão irritado, tão irritado... Você não quer nem escutar a voz via da TV, via do celular, via do computador. Então, nessa hora é para você desligar. Você vai na natureza, vai na praia, vai no mar... Vai no bosque, vai na lagoa, cachoeira... Sentar no quintal, via planta, andar com o cachorro. Você precisa reequilibrar, recalibrar o seu cérebro. Que o tempo não é tão rápido. Não é nesse ritmo que você está. Você tem que voltar, calibrar esse ritmo... Que você se reacostuma com a natureza. Então, pelo menos uma vez por semana... Você precisa fazer esse detox digital. Desliga tudo digital, desliga o celular... E vai na natureza... Observe a natureza. Para você se reacostumar com esse ritmo. E assim você consegue desligar essa ansiedade. Porque a criança hoje nasce, ela já começa a tocar. Já começa a pegar tudo com o dedo na mão. A gente quando nasce, a gente põe tudo na boca para morder. Então, quando a gente fazia comercial, a gente via as coisas, a gente... Já passou. Hoje a criança fica muito rápida. Essa informação, excesso de informação, mas dá uma ilusão... Que tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. Tudo é imediato. Então, essa imediato, imediato, imediato... Essa sinépsia do cérebro ficou muito curta, muito rápido. Na verdade, na vida real, nada disso. Tudo é muito lento. Então, o que é natureza é certo. O ritmo natural é certo. O ritmo digital é uma ilusão. É uma falsa. Só que para a criança enxergar isso, para você adulto, para enxergar isso... Que nasce na minha época, mais fácil de desintoxicar-se digital. Porque a gente queria desligar várias vezes. Mas a criança que já nasce, você é adolescente, você é jovem... Já tem uma dificuldade muito grande, porque você já acostumou com esse ritmo. Tudo tem que estar na mão. É rápido. O Google procura tudo. Traz tudo. Você já não vai mais... A gente vai no dicionário... Vai na biblioteca, acha aquela palavra... Não. Hoje é muito rápido. Mas você precisa voltar nesse ritmo mais lento. Porque ainda você nasceu nessa natureza. Então, o seu ritmo biológico é lento. É de acordo com a terra, com a lua. Então, você precisa reconectar nesse tempo. Nesse tempo horário de Deus. Não de natureza, não digital. Você precisa reconectar, porque você foi feito disso. Toda a sua biologia é lenta. É igual a terra, a lua. É 24 horas. Isso é normal. Então, não é mais tão imediato. Então, você precisa voltar a reconectar com a natureza. Então, detox digital, nada mais nada menos que você voltar na natureza. E aí, toda a sua vida vai reequilibrar. Você está em perfeita harmonia com a natureza, com o seu corpo e com a sua mente. E você está com saúde. Obrigado.